Léo e Tati, preparem seus corações, está na hora de irem até a praia. Ê Léo, tu vai me pegar do Gabigol, tô sentindo, brother, vai lá buscar ela. Brônia, vai ser a minha hora com o Léo, brother. Eu acho que o Tablet chamou ele pra dar uma cutucada. Acho que ele vai ter um date agora com outra pessoa. E aí é com ele, tudo tem consequência. Se ele quiser ficar com outra pessoa, é com ele mesmo. Mulher empoderada, pô. Vai ser a do Guilherme, só pra eu ver de frente ela chegando, essa biscate do caralho. Ô Guilherme, se for sua, já sabe, hein? Vai ser rodízio. Eu acho que é de o Gui. E agora o bicho pega, agora todo mundo vai ver como é que o Gui vai reagir. Ai, vai de mão dada, vocês três, porque ela tá tão linda, meu, com vocês. A Tati já tá com o questionário pronto, já. Nossa, isso aqui não é mão, isso é corrente de oração, amiga. Eu acho que é teu. Você tá querendo tirar o foco do seu. Eu acho que tá todo mundo tenso, mas vai sobrar pra mim. Na real, tenho certeza que é meu, mas pra tirar o foco do foco que é dela, pra ver se muda de lado, entendeu? Eu tenho certeza que é sua ex. Eu acordei, comentei com o Brunão, falei, Bruna, é minha ex, com certeza vem hoje. É minha. Eu confesso que agora eu tô tenso. Eu sei que você tá. Eu não estava, mas estou. Eu tô ficando também. Vocês tão tudo fodidos. Tô muito tenso. Tudo pode acontecer, pode ser que chegue alguma coisa pra mim. Vou afundar a cabeça nesse balde de esgredo pra ver se dá uma esfriada. Não, vai uma brindadinha. Ah, sua ex vai chegar. Tô louca pra saber se você beijar ela de língua, se não beija. Tô ansiosa pra conhecer a ex dele, pra perguntar se ele beija ela de língua, o que ele pratica com ela. Ninguém tá entendendo qual que é dele. Eu tô só de plateia aqui. Na real, eu acho que é seu. Sendo sincero. Você acha mesmo? Podia ser mesmo. Só tenho ex gostoso. Ô, Léo, a sua é loira ou morena? Pô, não sei. Tem loira, tem morena. E a sua, Guilherme? A minha, eu acho que vai chegar o Titanic aí. Todo mundo. Ai, porra. Caralho. Eu sou obrigado a passar por essa tensão mesmo? Isso não tá legal. Não tá nada confortável. Não, eu saí super confiante, mas agora... Agora é Deus me livre, mas quem me dera, né, Gui? Luta aqui pra mim. Não, é Deus me livre, mas quem me livre? Eu fico com o cu na mão, juro por Deus. É bizarro. Solta logo a fera, gente. Ai, porra, tá vindo. Agora fodeu. Olha lá, olha lá, é mulher. É mulher. É mulher, mas é sua. É sua. É sua. Eu não conheço. Não é minha, não. É sua. Não é, pô. É do Léo. Não tira a minha do mar ainda, não. E aí, galera. Gostou? Achou da hora? Dá o like. Deixa o like. Se inscreve. E fica ligado que sempre tem novidade aqui no canal da MTV. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera.